O amor não tem idade, não tem cara, não tem cor, não tem forma. Porém, o mais verdadeiro e importante de todos os amores é o seu por você mesmo. Seja qual for o seu jeito de amar, no dia dos namorados, dê um presente embalado de cuidados, carinho e muita emoção. Se cuide e comemore com muita paixão esse dia. 12 de junho, dia dos namorados, CDL Sinop.